E a gente já começa a edição de hoje te mostrando como anda a movimentação aqui na cidade pelas câmeras da Segupi. Vamos para o telão do Jornal Cultura. Temos imagens aqui da Senador Lemos, olha, trânsito intenso, um fluxo bem pesado ali na Senador Lemos. Moto, ciclofaixa, ali na ciclofaixa, no acostamento também tem uns carros passando. Temos outra câmera aqui para mostrar para a população. Ali imagens da Presidente Vargas próximo ao Teatro da Paz. Trânsito também bem pesado ali na Presidente Vargas.